beleza pessoal seja bem vindo aqui ao canal LCC01 eu sou Luiz Caso galera e hoje a gente vai mostrar esse pulverizador aqui ó búfalo motores acoplados motores e acoplados ó e é o bfg 602 tempo 3.4 búfalo galera o que eu quero falar para vocês hoje aqui ó a gente vai dar uma limpadazinha escarbrador mas quando você entrar aqui no canal tá que você ajude a gente aí deixando seu like ativando compartilhando tá nosso canal aí com as pessoas que queiram aprender certo e parando aqui para olhar eu tava olhando essa máquina galera ela é idêntica uma réplica idêntica tinha duas marca não deu para me gravar para só mandar estilo eu não tô lembrado filtro ou a caixa do filtro caixa do fio partida sacarenagem tá é ela é a cópia fiel da estilo agora essa daqui é uma réplica fiel tá certo que a gente vai fazer aqui o cliente falou para mim que essa máquina não tava pegando a gente vai olhar se ela encharcou se for algum problema no encharcamento ele queria que eu tirasse a gasolina o tanto de gasolina aí ó e para poder ver porque ela não quis pegar certo ó lembrando aí quem tiver na dúvida de comprar uma máquina dessa daqui pode comprar sem medo a máquina é boa eu recomendo ó selinha lc beleza pode comprar sem medo praticamente a réplica da estilo então bora lá o que que eu vou fazer agora eu vou tirar o cabrador e já mostro para vocês o que que tá acontecendo com ela pronto galera ó tirou o cabrador vai dar um grotezinho para ver se ela tá encharcado ou não olha lá beleza deu sinal aqui tá bacana então defeito vai ser aqui agora a gente vai abrir aqui eu vou olhar bem direitinho aqui já de para vocês o que aconteceu pronto galera tá limpinho eu não mostrei para vocês que não tinha nada de anormal tá eu acredito que é só a gasolina não pode ficar em seu assomando aqui dentro pois é pode ter sido que tenha travado sua boa é uma coisinha simples e eu acho que essa mangueira tava solta mas a gente vai montar tudo direitinho agora e vai tentar funcionar pronto já montei o cabrador agora a gente vai testar ela vou ligar aqui bora lá deu sinal só que eu vou pegar aqui agora a gente vai ver isso aí Tchau. Pronto, a máquina tá pegando sempre certa É, ela tava desregulada aqui O cliente tá até aqui falando a respeito da máquina Agora é o seguinte, a máquina tá 100% Tá reguladinha, tá disparando bacana Agora a gente vai descobrir Por que é que ela não tá desligando aqui, ó Sim Na chave Beleza Às vezes pode ser o mau contato aqui Pode estar desconectado algum fio Hoje não vai dar pra me detalhar Pode ter soltado algum fio aqui atrás Porque ela tem dois fios aqui, ó Aqui embaixo ela tem dois fios Certo? E a gente vai já olhar aí, já já eu mostro pra vocês Direitinho Pronto, galera, ó Eu já abri aqui Parando pra olhar, ela tem dois fios aqui, ó Certo? E ela não tá fazendo contato Ó, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem agora Pronto, eu fechei Eu vi o jampiamento aqui Ela fechou Então eu descobri que o defeito tá aqui, galera, ó Ó Tem essa pecinha aqui de metal Ela tá empenada Ela tá ficando muito aberta O que é que você vai fazer? Você vai empenar ela pra baixo assim, ó Esse aqui é o negócio Ó, o cabelo não sabe, mas se vai mexer fica pior Fica pior, justamente E as coisas Olha Deixa eu ver as coisas lá A gente quer me usar isso Pra montar não Não monta no meu carro Aí curta o vestido Vou montar, tá curto Tá errado Tá na cara do seu Tá vendo? Gente aqui contando aqui, ó Eu vou fechar aqui, ó Vou fechar aqui Vou botar um parafuso Vou funcionar ela Pra vocês Pra vocês olharem aí É uma coisinha simples Aí você leva lá no Leva lá no técnico Ele vai lá e contando nessa manopla aqui Essa máquina era pra ter vinte pratos Que eu não podia vir Que eu tava com dois trabalhadores Se eu botar três trabalhadores Só trabalhar dois Outro vai pagar perdido Eu troco pra conversar e fazer cigarro Aí viu Eu odeio A máquina tem que trabalhar bem, né? É o cliente dentro aqui A máquina tem que passar o dia Pagando diário pra funcionário Não é? E funcionário fazendo cigarro Bora lá Puxa bem da visão Só com preguiça Só um jeitinho aqui, ó Aqui não, mano Agora vamos descobrir esse detalhe Tá errado Ela tem que ligar conforme a gente baixar Agora vamos testar aqui, ó Só de boa Só o filezinho Agora a gente vai regular aqui Ela Ela tá acelerada Pronto Ó Esse filtro, galera É o mesmo da Steel A tampa do filtro É o mesmo da Steel Não tem o que você tirar Ah, eu comprei uma dessa Não acho peça, Luiz Se preocupe não, meu amigo Vai lá na Steel Você acha peça A vontade pra ela lá Que é a mesma marca Até hoje Eu não sei como foi que a Steel Liberou uma Pra poder ser vendida, tá? Pode ter algumas coisinhas Diferentes O cabrador Praticamente é o mesmo A partida é o mesmo Essa carenagem aqui é a mesma Muda muito pouco aí Beleza? Maquinazinha boa Essa máquina cabe quantos quilos? É 15, 15 litros? 18 18 litros aqui, ó 18 litros Uma búfala Certo? O que é que você diz da máquina aí, senhor? Aí você vai passar na internet É? É O que é que você diz da máquina aí? Boa Boa? Você recomenda? Beleza pura O senhor tem quantos anos? O senhor trabalha com essa máquina Zé nas costas o dia todo, né? Ah, já com cinco anos Cinco anos? É O senhor tem quantos anos? 86 Vai vir, ó 86 E tem meninozinho aí De 17, 18 anos Que diz que tá Tá difícil pra trabalhar Beleza? Valeu, pessoal Até os próximos vídeos Com a cara desse Fui Fui